tá? Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, né? Rodrigo, tu já começou, é só eu pensar que começou a aula, Rodrigo, e tu começa a comer. Ave Maria! Tá dando uma despesa grande, viu aí você? Olha só, vamos lá! Bom, hoje nós vamos iniciar nossa aula, fazer nossa oraçãozinha rápida, mas antes de começarmos com o livro, depois da oração, a gente vai relembrar o momento de nossa história, da história do Brasil, certo? Que foi comemorado segunda-feira no feriado, certo? Então vamos começarmos a nossa oração. Hoje eu não convidei nenhuma família, mas a partir de segunda-feira volto nas famílias, viu? Ok? Pra hoje eu acabei, como eu tinha a questão do hino nacional e tudo, aí hoje eu não chamei nenhuma família pra rezar com a gente, aí vai ser só tia Denise mesmo. Mas segunda-feira e quarta-feira já tem dois que estão selecionados, certo? Já falei com a mãe de Luquinhas e com a mãe de João. Aí uma fica na segunda e a outra na quarta-feira, tá certo? Na semana que vem. Tá bom, João? Tá certo, Lucas? Aí depois a gente vai, nas outras semanas vão ser outras mães que vão rezar com a gente, tá certo? Segunda-feira é a mãe de Lucas, Leina. Se porventura não der certo, aí ela avisa antes. Tá bom, Luquinhas? E quarta-feira, João e Daiane, beleza, João? Pra fazer a oração? Beleza? Dê o like aí pra tia, se dá certo. Tá certo? Pronto, ok. Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém? Pronto, então que Deus abençoe nessa aula hoje, né? Que a gente consiga aprender bem muito, que tudo dê certo, ok? Segunda-feira, certo? Foi dia 7 de setembro, o dia em que comemoramos a independência do Brasil. O dia em que o Brasil deixou de depender de Portugal, se tornou independente. Por isso, foi a independência. Eu vou compartilhar com vocês uma tela agora, que é um resuminho dessa história da independência do Brasil. Tá certo? Prestem atenção, porque depois, no final da aula, vai ter um ditado que vai ser bem dinâmico. Vai ter um vídeo contando essa história e dizendo as palavras que vocês vão ter que escrever. Tá bom? Então, tem que prestar atenção agora nos slides que eu vou passar, porque no final da aula, a gente vai relembrar essa história. Beleza? Combinado? Quem ainda não pegou o livro, vai ser o livro grosso, livro de português, página 27, certo? Aqui onde tem esse 8 bem grandão. Agora eu vou compartilhar a tela. Marina, quando terminar esses slides, aí é o hino, viu? Viu, Marina? Beleza, pronto. Vou botar aqui os slides. Não, não é esse aqui. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. É esse aqui. Deixa eu vir aqui. Pronto. Vou iniciar aqui a apresentação. Opa. Todo mundo tá vendo aí a tela? Tá? Pronto. Começou. Então, olha só. 7 de setembro. Foi segunda-feira, né? Foi feriado. Dia da Independência do Brasil. Como foi que essa história começou? Olha só. Em 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto, certo? E aí, o Brasil se tornou colônia de Portugal. O Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, mas ainda pertencia, era colônia de Portugal. Ainda era Portugal que tomava conta. Com a continuidade, Portugal levava todas as riquezas do Brasil pra lá, certo? Levava todas as riquezas. E aí... E aí... Em 1808... Eu tô compartilhando uma tela, meu amor. Não tá na página ainda do livro, não. Então, em 1808, o rei de Portugal veio para o Brasil com a sua família inteira. Ele veio aí de barco, certo? Pelo mar. Em 1808, ele veio com a família inteira pro Brasil. E aí, em 1821, Dom João e Carlota Joaquina, que são os pais de Dom Pedro, voltaram para Portugal. Enquanto isso, no Brasil, Dom Pedro e Leopoldina ficaram como representantes da coroa portuguesa. Os filhos ficaram... Filho e a esposa, né? Ficaram representando lá a coroa portuguesa. Depois de crescer no Brasil, Dom Pedro se apaixonou pelas riquezas e pelas coisas que tinham no Brasil. Inclusive, por seu povo, como os índios. Né? Dom Pedro se apaixonou pelo povo do Brasil, que eram os índios até então. No final de 1821, Dom João queria o total poder do Brasil. E aí, mandou uma carta. Pedro, volte logo a Portugal, pois tenho planos melhores para o Brasil. Porque ele queria o total poder do Brasil. Dom João. E aí, em 9 de janeiro de 1822, foi o dia do fico. Porque Dom Pedro disse assim. Se é para o bem de todos, para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Foi no dia 9 de janeiro de 1822. Que foi o dia do fico. E que ele disse que ficava no Brasil. Em 2 de setembro, Maria Leopoldina, com o auxílio de José Bonifácio, assinou a declaração da independência. Dia 2 de setembro. Mas, somente no dia 7 de setembro do mesmo ano, de 1822, foi que Dom Pedro bradou, deu um forte grito. As margens do Ipiranga. Né? Independência ou morte? Ele com a espada lá. Tá vendo a imagem? Dom Pedro gritou. Independência ou morte? O brado retumbante, que diz lá no hino, né? Ouviram do Ipiranga as margens flásticas de um povo heróico. O brado retumbante? Pois é, foi um grito bem alto que ele deu com a espada pra cima. Independência ou morte? Depois do ato heróico de Dom Pedro, o povo o aclamou como imperador do Brasil. E sua coroação foi no dia 1º de dezembro. Mas, somente em 1824, é que a independência do Brasil foi realmente reconhecida por Portugal. Foi quando o Brasil finalmente ficou livre de Portugal. Apesar de que Dom Pedro já tinha proclamado isso dois anos atrás. Certo? E assim, a gente conclui essa história, esse resuminho da história da independência do Brasil. Ok? Na semana passada, eu mandei no grupo, né? Que tem os pais de vocês. Eu mandei pedindo pra vocês ouvirem o hino nacional brasileiro, né? Aquele que diz, Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, pronto. Que os jogadores cantam antes de começar as partidas de futebol, na Copa. Quando recebe a medalha de ouro, que a bandeira do Brasil tá lá em cima. Também é assim que é esse hino que toca. E aí, nesse momento, eu vou pedir pra tia Marina colocar o hino. A gente vai acompanhando, tentando cantar, certo? Todo mundo junto. Vou desligar meu microfone também, pra ficar melhor de vocês ouvirem. Tá certo? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, De um povo herói comprando o rei tumbante, E o som da trasteira, Ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, glória, grata, salve, salve, Brasil no sonho intenso, o raio vivo, De amor e de esperança, a terra aderce. Sim, teu formoso céu e sonho rígido, A imagem do cruzeiro resplodece. Gigante pela própria natureza, É as velhas, forte, pátria do colôsso, E o tempo do espelho é sábio e sábio e sábio e sábio e sábio e rogolada. Entre outras filhas, no Brasil, a pátria amada, E os filhos deste sol, as mães gentil, Pátria amada, Brasil. E o tempo dohi é sábio e caizinha, Tanto eternamente imenso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras ao Brasil, florão da beira Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais caminho Teus risonhos lindos, tampos, tem mais flores Nossos vozes, tremas e dó Nossa vida no teu seio mais amor Oh Padre amado, oh Padre amado O sol de salve Brasil de amor eterno seja símbolo Uma garota sempre de estrelado E de comer de louro desta fórmula Mas no futuro e glória no passado Mas sempre da justiça clava forte Verás que o filho de uma força luta Que tem vivente agora a própria voz E terra adorada Entre outras milhas do Brasil Oh Padre amada Dos filhos de solas Mãe gentil Pátria amada Pronto Então Esse foi o hino que conta exatamente essa história que eu acabei de dizer Conta a história da independência do Brasil Esse é o hino nacional Existe Um outro hino que é o hino da independência Assim como existe o hino da bandeira Mas hoje nós optamos pelo hino nacional que canta exatamente essa história que nós acabamos de ouvir No final da aula preste atenção que vai ter um ditado Que é um ditado contando essa historinha também Certo? Combinado? Agora a gente vai para o livro Fazendo nossa atividade lá em português Ok? Depois de português a gente vai fazer só duas páginas de matemática Tá bom? Mas agora é português Aqui a página 27 de português Vocês estão vendo aí no livro de vocês Tem o pessoal sentado na sala Assistindo o quê? TV, né? Televisão Isso mesmo Estão assistindo televisão Eles estão assistindo o jornal E o telejornal Que é o jornal da televisão Ele nos traz notícias E é isso que nós vamos estudar hoje O gênero textual Notícia Mas acontece que a mamãe Que está vendo o telejornal Vendo a notícia Mas o pai Que está vendo notícia Em um outro meio de comunicação É em quê? Jornal No jornal E esse menininho Está vendo uma notícia Aonde? No tablet Isso No tablet Ou no celular Eu não sei bem se ele está vendo uma notícia Mas eu espero que ele esteja usando o tablet Para algo mais útil Que é, por exemplo, fazer uma pesquisa Ou ver uma notícia Né? E é esse gênero textual Que nós vamos estudar hoje Aqui na página 28 Tem algumas perguntas Que eu até já fiz para vocês Agora, só nesse pedacinho O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão Utilizando os meios de comunicação Né? Para ver alguma notícia Aqui na página 28 Eu não compartilhei a tela Porque é só para a gente Observar Mas eu vou compartilhar Tá bom? Deixa eu botar aqui O compartilhamento de tela Que aí Eu mostro para vocês Deixa eu ver se eu consigo achar O ONU Ainda não está aqui não Deixa eu fechar isso aqui Para poder eu abrir o ONU Vou abrir o livro, tá? Vou abrir aqui o livro Pronto Eu não sei como foi que botou esse sorriso, não Tava no nome de Miguel e Mariana Aí eu apaguei o nome de Miguel e Mariana E tinha no teclado, Denise Eu só fiz apagar o nome Pronto, vou compartilhar aqui a tela Achei Tentando fechar aqui Para poder voltar Pronto Porque eles descobrem tudo, né? Mas Então aqui na página 28 Agora O homem está lendo jornal A gente já viu A mulher está vendo TV E o menino Está acessando aí Provavelmente a internet Com o tablet Não é assim? E aí as notícias Elas estão exatamente Nesses meios de comunicação No papel Representado pelo jornal Na mídia Pela internet Através do tablet Ou de um vídeo Que um vídeo Pode ter um noticiário Pode ter uma informação E na televisão Certo? Aqui embaixo Tem uma banca de jornal Hoje em dia É muito difícil A gente ver Bancas de jornais Aqui em Areia Branca Eu não sei se Eu sinceramente Não sei se tem banca de jornal Eu acho que não tem mais Existia a casa da revista Aqui na esquina do mercado Perto do mercado Mas eu nem sei Se lá ainda vende jornal Ou revista Geralmente quem é assinante De jornal É que recebe jornal Em sua casa E recebe revistas Através do correio Quem é assinante também Então Mas Existem ainda Em alguns lugares As bancas de jornal Como a gente pode ver aqui Certo? Que vende revista Jornal Aqueles Passatempos Enfim Tem umas que vende até lanche Mas aí são As bancas De jornal E de revista Ok? Que hoje em dia Nós não vimos Tudo isso Que eu estou dizendo É para a gente Trabalhar Exatamente A notícia Porque a gente Vai ver aí Na página 29 Bota aí na página 29 Do seu livro Eu estou compartilhando A tela Mas Pode acompanhar aí Pelo seu próprio livro Pelo seu próprio livro Você acompanha E a gente vai começar Esse gênero textual Que é notícia Oi Minha mãe Ela é assinante De revista É Eu também sou Mas eu sou Da turma da Mônica De revista Em quadrinhos Eu sou assinante Revista em quadrinhos Mas Esse ano Eu não renovei A assinatura não Porque já tem revistinha Demais aqui em casa Por toda parte Tem revistinha Que Miguel e Mariana Vivem lendo E eu também Mas é bom A gente saber notícias Né? Ou através das revistas Então É aqui A gente vai estudar notícias E nós vamos ver Uma notícia Olha gente Falando da independência E a notícia Que a gente vai ver aí É sobre um príncipe Né? Que lá na Inglaterra Ainda existe Né? Os príncipes As O pessoal da realeza Ainda existe Né? Então a gente vai ver aí Uma notícia Sobre o príncipe William E Kate Middleton Certo? Então A manchete Da notícia É isso daqui Que tá de azul Estão vendo? Aí no livro de vocês Que tá de verde Né? É um verde Meio azulado Pronto Isso aí é a manchete É o que vai fazer Chamar a atenção Da gente Pra ler a notícia Certo? É um resumo Do que vai ter No texto Abaixo Então a notícia Tem assim Príncipe William E Kate Middleton Divulgam data De nascimento Do terceiro filho E aí tem 17 de outubro De 2017 Publicado Às 14h54 Ou seja Às 12h54 Foi publicada Essa manchete O mais novo bebê Da família real britânica Vai nascer Em abril A informação É de um comunicado Oficial Do palácio De Kensington Residência Do príncipe William E de Kate Middleton Duquesa De Cambridge O casal Já é pai de Jorge De 4 anos E Charlotte De 2 anos A terceira gravidez Foi anunciada Em setembro A duquesa Não apareceu Em público Durante todo O mês passado E foi anunciado Que ela sofria De Hiperêmese Gravidica Náuseas Intensas Que acontecem Durante a gestação Geralmente Nos 3 primeiros meses Então Aí tem uma setinha Explicando Que a família Real britânica É composta Pelos Familiares Do monarca Do Reino Unido Que atualmente É a rainha Elizabeth II Entre essas pessoas Estão a rainha Seus filhos Os príncipes E seus netos Né? E aí embaixo Tem a fonte De onde foi Publicada Essa manchete Nas histórias Que a gente lê Tem o autor Né? Da obra Os ilustradores Quando uma manchete É da internet Como essa Daí Tem um site De onde foi tirado Ó Que é Na folha UOL Né? Celebridades E tal Já que foi Foi retirado De um site Da internet Que é a folha UOL Certo? O acesso Foi o dia Que a pessoa Tirou essa manchete Acessou Pra vê-la Foi no dia 25 de julho De 2018 Né? E aqui embaixo Tem um sumário Explicando O que seria A duquesa Que é a mulher Que tem o título De nobreza Correspondente Ao de duque E nélseas Que são os enjôos Durante a gravidez Esse nome esquisito Aqui que até eu Gaguejei Né? Hiperêmese Gravídica É É Os chamados Enjôos Ela enjoava Muito 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 Por isso Que Ela não estava Saindo de casa E agora A gente vai Responder As questões Da página 30 Certo? Baseado nesse texto Que eu acabei de ler A gente vai Voltando A gente vai Voltando pro texto E vai Fazendo Acho que Pronto Gabriel Tá me ouvindo E Rodrigo Número 2 Que acontecimento Está sendo Noticiado No texto Alguém poderia Me dizer Que está sendo Noticiado Lá no texto Alguém Saberia me dizer Nascimento De uma criança Isso Valeu Cecília É isso mesmo O nascimento De uma criança Que é o terceiro Filho Do príncipe William Né? Isso mesmo Cecília A gente vai Colocar aí Nessa linha Exatamente O que Cecília Acabou de Dizer Pra gente Né? Deixa eu Ficar aqui Nascimento Nascimento Ó Nascimento Do Terceiro Eita Terceiro Filho Do príncipe William Do príncipe William William Pronto Nascimento Do terceiro Filho Do príncipe William Certo? Vamos ver Se vocês Estão espertos Lá no texto Viu? Agora Em que data Esse texto Foi publicado O dia Em que foi Publicado Viu? Não é o dia Que a pessoa Acessou É o dia Que foi Publicado O texto Tá lá No comecinho Debaixo Da manchete 17 Do 10 De 2017 Exatamente Em A gente Vai colocar Assim Em 17 Do 10 De 2017 Mas eu Vou botar Assim Não É de Outubro Que o mês 10 É o mês De outubro De 2017 Certo? Ponto final Vamos lá Vamos lá No De Pronto? Pronto? Olha só, agora. Denise, como eu tive que dar uma saída que a mulher chegou aqui para dar a vacina em Rodrigo, ele tomou a vacina, mas ele agora vai voltar a assistir a aula, viu? Ok, meu bem. Sem problema. Está aí a resposta da atividade que a gente está fazendo, a página 30. Está na tela. Aqui na questão 4, segundo texto. O bebê vai nascer em abril de que ano? O texto é de outubro de 2017, mas o bebê não vai nascer em outubro. Ele vai nascer em que mês? Em abril de que ano? 2018. Isso mesmo. Então, ele vai nascer em abril de 2018. E é isso que você vai colocar aí, certo? Porque em 2017 ela ainda está grávida, né? Como são 9 meses de gestação. Então, em abril de 2018. Acabei. Acabou? Ótimo. Número 5. Número 5. Quem são os pais do bebê que vai nascer? Quem são os pais do bebê que vai nascer? Hein? O príncipe William. Isso. E a duquesa Kate, né? A duquesa Kate. Exatamente. O príncipe William. A gente vai colocar exatamente isso. O príncipe William. O príncipe William. O príncipe William. e a… E a… E a… E a duquesa. E a duquesa Kate. E a duquesa Kate. Kate… Pronto. O príncipe William e a duquesa Kate Middleton. É só escrever aí. Vamos lá. Número 6. Até a data de publicação da notícia. Quantos filhos Kate e William tinham? Dois. Isso. Dois. Jorge e Charlotte. Não é assim? E aí a gente vai colocar. Eles tinham dois filhos. Tinham dois filhos. Porque aí eles anunciaram que estavam grávidos do terceiro filho. Foi assim? E aí a gente vai colocar. E aí a gente vai colocar. E aí a gente vai colocar. Pronto. Número 7. Copiei do texto o trecho que explica o que é hiperêmese gravídica. E aí o que é hiperêmese gravídica? Lá no texto diz. Que é o quê? Náuseas intensas que acontecem durante a gestação. Geralmente nos três primeiros meses. Geralmente nos três primeiros meses. Que são os em jogos. Quando a mulher tá grávida. Então a gente vai colocar. Então a gente vai colocar. Então a gente vai colocar do jeito que tá lá no texto. A gente vai colocar aqui. Certo? Náuseas intensas. Náuseas intensas. E acontecem. E acontecem. E acontecem. Durante. A gestação. Certo? Certo? E aí 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 Vamos lá. Número oito. Agora a gente vai só marcar certo no oito. É só de marcar. O texto que você leu foi escrito com intenção de Primeiro quadrinho. Apresentar uma explicação. Segundo quadrinho. Contar uma história. Terceiro quadrinho. Apresentar uma informação. O que é que vocês acham? Uma notícia. Que esse tipo de texto que a gente acabou de ler. Terceiro quadrinho. Isso. Terceiro quadrinho. Apresentar uma informação. Certo? Então A notícia Ela tem essa função. De apresentar a informação. Certo? E aí embaixo tem explicando exatamente isso. O que é uma notícia? É o gênero textual que informa aos leitores e também aos ouvintes ou telespectadores. A respeito de fatos que acontecem diariamente. Certo? Então você vai marcar o terceiro quadrinho e vai botar na página 31. Ok? Antes da gente começar a página 31. Eu me lembrei agora de perguntar uma coisa a vocês. Vocês estão assistindo as videoaulas que a tia está mandando. Que é sobre outros assuntos. Eu estou e estou deixando o like. Muito bem. Tá certo. É. Porque é assim. Como a gente tem encontros aqui dia de segunda e dia de quarta com tia Denise. Tia Denise está adiantando logo o livro de português e de matemática. E lá nas videoaulas está sendo ciências, história e geografia. Né? Mas vai ter dias que as nossas aulas aqui online também vão ter o assunto que a gente está trabalhando lá. Então é importante que vocês façam a atividade. Porque quando eu for trabalhar online a gente vai fazer uma revisão do que está acontecendo nas videoaulas. Tá bom? Que é para dar conta de todo o assunto. Então quando vocês assistirem, se tiverem dúvidas, pode perguntar a tia Denise que assim que eu olhar no celular eu respondo. Tá certo? Um outro aviso importante que eu vou dizer agora e vou dizer depois de novo. Amanhã é o dia de pegar os boletins e as provas com as notas. Tá certo? Então, se a mamãe ou o papai não pode ir, pode pedir a alguém para ir buscar que a gente entrega. Tá certo? Tá certo? Quem não pode ir. Se a defesa é que elas caem, eu já tô no mês e eu só ainda vou entregar o boletim. Meu pai não me esqueça amanhã. Tá certo? Tá certo? Mas vamos ver, né? Vamos esperar as notas que foram boas. Quem tá assistindo as aulas, fazendo as atividades direitinho, não é possível que não tire uma boa nota, né Rodrigo? Então, vamos lá. Eu espero também que vocês estejam treinando a leitura, viu? Se lembre que no terceiro ano que vocês são aplicados, se Deus quiser, vão passar de ano. No terceiro ano tem mais fias, tem mais atividades e tia Denise tá fazendo de tudo esse ano pra que vocês aprendam a ler. Pra que vocês agora precisam treinar também em casa, né? Porque a gente de longe, se eu pudesse, eu trazia cada um, botava numa bolha e eu explicava. Mas a gente não pode, né? Mas do jeito que a gente tá fazendo, tá dando certo. Quem se dedica e tá fazendo, dá tudo certo, tá bom? Vamos voltar aqui pro livro, pra página 31 agora. Os avisos foram dados, né? No meio da aula. Então, no número 9, onde foi divulgada a notícia que a gente acabou de ler? Vou voltar lá pro livro. Onde é que foi divulgar? Deixa eu vir pra cá. E aí? Foi divulgada aonde? Site. Em um site. Muito bem, João. Foi num site, em um jornal online, né? Tem um jornal na Folha de São Paulo, na internet. Isso mesmo. Então, eu vou colocar aqui... Deixa eu pegar aqui o meu, meu ajudante aqui de escrita. Bora, amiguinho. Tá aqui, texto. Vamos lá. Em um site. Em um site. Em um site. Em um site. Na realidade, é o... É a Folha de São Paulo, na internet. Em um site. Só que se escreve assim porque é em inglês, tá? É assim mesmo. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Na internet. Beleza? Pronto. Então, foi em um site, né? A Folha de São Paulo, na internet. Foi de onde foi retirado. E a gente consegue perceber isso porque tem o link de acesso lá, né? A gente tem ouvido muito essa palavra. Vá no link, né? Acesse no link do canal. Tá, então? Do mesmo jeito, alguém foi lá no link do jornal Folha de São Paulo e pegou essa manchete para publicar e colocar no nosso livro, certo? A próxima questão vai ser de marcar. Vai ser a questão 10. É possível encontrar notícias em... Primeiro quadrinho. Em telejornal. É possível encontrar notícias? Sim ou não? Sim. 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 Deixa eu procurar. Exatamente, sim. Deixa eu botar aqui. Opa. Não, é isso aqui. Sim. Então a gente marca um X aí. Né? Deixa eu ver. Marca um X. Eita, que meu X ficou, foi grande. E aí, no rádio? Mas não, Laiana. Não sei não. No rádio é possível encontrar notícias? Sim ou não? Sim. Vamos ver se o X fica mais bonitinho. Pronto. Em publicidade, é? Não. Publicidade não, já está dizendo. Publicidade já é outra coisa. É uma propaganda que é diferente da notícia como essa que a gente viu agora. No jornal é possível? Sim. Eita, que esse X saiu mais torto ainda. Mas dá pra entender. E nos livros? Nos livros a gente encontra histórias. Notícias mesmo, notícias reais. Muitas vezes não. Mas às vezes é baseado em história real. Mas no livro não tem notícia. Nem nas enciclopédias. Certo? E agora, o número 11. Também de marcar. Releia o trecho do texto que diz. Príncipe William e Kate Midleton divulgam data de nascimento do terceiro fim. Esse trecho é o título do texto ou é uma legenda? O título. O título. Exatamente. O título. Só marcar um X aí. No primeiro quadrinho. Vou interromper o compartilhamento. Agora todo mundo já marcou? Pra poder eu compartilhar de novo pra descer mais a página. Vamos aqui pra baixo. O título antecipa ou apresenta o assunto do texto ou não tem nada a ver com o texto? Olha que essa resposta eu já respondi. O título, ele antecipa o assunto que trata o texto. Lembra que quando eu comecei a ler, eu disse que do mesmo jeito que no livro, quando a gente vai ler um livro tem o título, né? Numa notícia tem a manchete e tem um resumo do que vai vir na manchete, vai vir lá na informação do texto, certo? Agora vamos voltar aqui embaixo. Vamos colocar em ordem os acontecimentos aí dessa notícia. Indicando com o número 1, número 2 e o número 3. Vamos lá. Kate e William anunciam que terceiro filho se chama Lois. E aí? Essa é a primeira coisa que tem lá no texto? Não, né? Príncipe William e Kate Middleton divulgam data de nascimento do terceiro filho. Isso é a primeira coisa? Tu. Sim. E aí a gente vai botar aqui, ó, o número 1. Agora vamos ver qual vai ser o número 2. Se vai ser esse de cima ou de baixo. Nasce terceiro filho de Kate e do príncipe William. Esse daí vai ser o 2 ou o 3? De acordo com a reportagem lá. 2. Vai ser o 2. Isso aí, João. Vai ser o 2. Porque no final, depois que o menino nasceu, foi que eles disseram que o nome dele ia ser Lois. Certo? E aí ficou assim. Príncipe William e Kate Middleton divulgam data de nascimento do terceiro filho. Número 1. Número 2. Nasce terceiro filho de Kate e do príncipe William. E número 3. Kate e William anunciam terceiro filho que se chama Lois. Na página 32, você vai colocar para casa. Que não vai dar tempo da gente recortar e colar agora. Porque a gente ainda tem um bebezinho de matemática e o de tal. Tá certo? Então você vai botar aí para casa. Porque é só ler o texto e destacar. Certo? Destacar aí esses dois quadradinhos. Pra colar no lugar certo. Ok? Como é o nome dessas manchetes aí. Tá bom? Vou dar uma dica para vocês, para vocês saberem a resposta. No link de acesso que tem embaixo, tem dizendo exatamente o que é para você colar aí no quadrinho. Que é o nome da manchete. Certo? Então já fica a dica para você responder bem certinho. Tá certo? Aí a página 32 para casa. Tá bom? E aí a gente vai agora lá para a matemática, para a página 21. Combinado? 21. A gente vai fazer só a 21 e a 22, tá certo? Que é para a gente relembrar os dias da semana. Vocês ainda se lembram dos dias da semana? Ih, hoje tem história. Se der tempo, tem sim. Está aqui, separada a historinha. Vamos fazer bem ligeirinho, que é para ver se dá tempo. A historinha de hoje também vai ter tudo a ver com o que a gente viu de história, da independência. Tá bom? Deixa eu ver. E essa historinha aqui, eu tenho ela também em PDF. Dá para eu colocar lá no grupo, para vocês lerem depois na casa de vocês. Tá bom? Pronto. Eu tenho aqui um calendário, eu vou abrir no mês que a gente está. No mês de setembro. Só para a gente relembrar os dias da semana. Ó, o meu calendário tem aqui mostrando, ó. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado-feira. Não, só sábado, né? Sábado é dia da gente fazer a feira, às vezes, né? Então, vamos lá. Então, nós temos sete dias na semana. Lembram disso, não lembram? Lembram que por cinco dias a gente tem aula. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo são fim de semana, né? Que a gente diz. Lembrando que domingo é o primeiro dia e sábado é o último dia. Né? De acordo com a sequência assim. Ok? Por isso que sábado, desde a criação do mundo, né? É o dia que Jesus descansou. Que foi o sétimo dia. Certo? Foi o sábado. Então, bora lá. Dia, dia, ó. Número 21, a página. Aniversário e os dias da semana. Lembram que a gente relembrou um dia desse, a data de nascimento de cada um de vocês. Que eu disse de novo qual era a data de cada um. Pronto. Luísa fez dez anos no dia 15 de julho, certo? Deste ano. Em que dia da semana foi esse dia? Então, vamos lá. Tô aqui com o meu calendário. 15 de julho. Eu vou procurar aqui no calendário, tá? Pra mostrar pra vocês. Agosto, julho. Luísa completou o ano no dia 15. Aqui, ó. 15 de julho. 15 de julho foi um dia de... Quarta-feira. Quarta-feira. Certo? Então, a gente vai completar essa frase que tem aí, exatamente de acordo com o calendário desse ano. Deixa eu compartilhar novamente a tela com vocês. Pra poder a gente colocar a resposta, tá? 20, 21. Pronto. 15 de julho de... 2 mil e... A gente tá em que ano? 2 mil e... 2 mil e vinte. E aí eu vou colocar aqui. 2 mil e vinte. Aí, depois diz assim. Caiu em uma... Aí a gente viu aqui que 15 de julho caiu no dia de quê? De quarta-feira. Aí a gente vai colocar assim. Quarta... Opa! Quarta-feira. Certo? E agora? O seu aniversário... Agora é pessoal aqui embaixo. Tem alguém aí na sua casa? Você vai colocar o dia, o mês e o ano. Certo? O dia e o mês. Desculpe. O dia e o mês e o ano do seu aniversário. Ou seja, você vai colocar... Nasci no dia, por exemplo. Quem nasceu hoje, né? Dia nove de setembro de dois mil e vinte. Aí você vai colocar o dia que você nasceu. Certo? Eu tenho aqui anotado, mas aí tem alguém aí da sua casa, do seu lado. Colocar no nome. O nome do mês. Bem direitinho. Dia tal, por exemplo. Deixa eu olhar aqui que eu tenho anotado. Só um instante, gente. Deixa eu achar. O meu caderno. Vai escrever a data de nascimento. O nome do dia, o mês e o ano. Eu acredito que a maioria de vocês nasceu em dois mil e doze. Não é assim? Dois mil e onze, dois mil e doze. Dois mil e doze ou dois mil e treze. Alô, meu Deus. Cadê? Eu vou pegar pouco tempo. Antes de começar a aula, eu estava na página dessa lista. Diga aí. Começa outras. Eu só não tenho aqui anotado a data de nascimento de Luquinhas. Luquinhas. Qual é o dia, Luquinhas? Eu anotei depois, no dia daquela outra aula. É quatro. Quatro de quê? De qual mês? Achei. Do fevereiro. Do fevereiro. Quatro de fevereiro. Vou botar aqui. Lucas. 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 Quatro de fevereiro. Foi uma terça. De dois mil e treze. Isso. Pronto. Lucas, foi quatro de fevereiro. Ok. Já anotei aqui. Então, vamos lá. Você já anotou a data de nascimento? Agora, eu vou dizer, de cada um de vocês, que eu já pesquisei, qual foi o dia da semana que caiu o aniversário de cada um de vocês. Por exemplo, Lucas vai colocar aí que o aniversário dele caiu numa terça-feira. Bota aí, Lucas. Terça-feira. Na outra linha. Foi o dia que caiu esse ano, viu? Aí, deixa eu ver. Mari e Bia. Vai ser sábado que vem, né? Mari e Bia. Dia 12 de setembro. Próximo sábado é Mariana e Beatriz, que completam o ano. Aí, deixa eu ver quem mais. Laiane. Laiane vai ser num sábado também. 19 de dezembro, também é no sábado. Rodrigo. Rodrigo foi numa quarta-feira, dia 24 de junho. Foi numa quarta-feira. Estela vai ser em dezembro, dia 26. Num sábado, Estela. Sábado. João foi dia 11 de agosto e foi numa terça-feira. Cecília. Cecília. Vai ser esse mês também, Cecília. Dia 27. E vai ser um domingo. Viu, Cecília? Você coloca aí, domingo. Cadê Gabriel? Gabriel saiu? Saiu. Falta alguém? Já disse de todo mundo? Qual dia que caiu ou que caiu esse ano, o aniversário? É só olhar no calendário que você confirma, bem direitinho. Certo? Que antes de começar a aula, quando eu sabia que ia ter esse dever, aí eu já fui pesquisar pra adiantar pra gente. No ano passado, em que dia da semana foi seu aniversário? Agora, você vai olhar no calendário depois e vai colocar, tá certo? Do ano passado. Essa questão aí. Você vai olhar depois no calendário do ano passado e vai colocar em qual dia da semana caiu. Pode haver uma alteração maior, porque esse ano foi ano bissexto, se eu não me engano. Certo? Foi o ano em que em fevereiro teve 29 dias. Se não me engano, esse ano foi. Então, vai ter um dia a mais. Se ano passado, seu aniversário... Pronto. Se esse ano, seu aniversário foi numa segunda, então ano passado foi num sábado, por exemplo. Porque pula um dia, porque esse ano foi ano bissexto. Certo? Já fica essa dica aí pra você saber. Eu já anotei aqui no quadro, aqui na minha casa. Pia, o celular de minha mãe tá descarregando. Bota aí um pouquinho na tomada, só um pouquinho. Não é aconselhável não, mas pra você não perder o finalzinho da aula. Tá. Então, eu anotei aqui no quadro já a quantidade de aniversários de nossa turma que caiu em cada dia da semana desse ano, certo? Aí eu vou colocar... Vou interromper pra poder compartilhar de novo. Vou colocar aqui pra vocês, aqui nesse quadro, tá? Vou colocar, porque eu já anotei tudinho pra adiantar esse processo. Olha só. Na segunda-feira, aqui na nossa turma desse ano, ninguém completou o ano na segunda-feira. Então é zero. Dia de terça-feira, três pessoas na nossa turma completaram o ano. Certo? Três pessoas. Que foi João Gabriel, Lucas e Lázaro. Foram as três que completaram na terça. Na quarta-feira foi o recorde. Tivemos seis pessoas. Tivemos seis pessoas. Certo? Que foi Eric, Alicia, Francisco Gabriel. Gabriel, quem mais? Caio, Sofia. Pronto. Esses todos. E Rodrigo. Foram todos na quarta-feira, certo? Na quinta-feira, nós tivemos duas pessoas. Duas pessoas na quinta. Foi Ana Lara, que ainda vai ser em dezembro. E... Cadê o outro da quinta? E Bernardo, que foi em abril. Dia 2 de abril. Na sexta-feira, tivemos duas pessoas também. Que foi Everton e Maria Paula. No sábado, tivemos quatro pessoas. Que é Mari, Bia, Estela e Laiane. Tudo no sábado. E tudo ainda vai completar ano. Todas quatro. E no domingo, nós tivemos cinco pessoas. Que foi Lavínia, em abril. Rebeca, em maio. Pedro, em agosto. Cecília, que vai ser agora em setembro. E Samuel, que vai ser em dezembro. Certo? É só preencher aí o quadro. Todo mundo preencheu? E botar na próxima página. E a página 22, com essas informações. Então, dá pra você responder a página 22. Certo? Bote a data, viu? De hoje. 9 do 9. De 2020. Você vai botar para casa a página 22 também. Porque como eu já coloquei as informações aí. Que a gente precisava. Pra responder essas questões da página 22. É só vocês colocarem aí. Tá bom? 22 para casa. Ok? Que é pra pintar. Preencher aí. E formar um gráfico. Quantas pessoas no domingo. Né? Quantas pessoas na segunda. Você vai só pintar o gráfico. E responder as questões de baixo. Tá certo? Agora. Todo mundo fecha o livro. Marcou para casa. Foi a página 32 de português. E a 22 de matemática. Você vai fechar o livro. E pegar seu caderno. Tá bom? Porque agora chegou a hora do ditado. Chegou a hora do ditado. Eu vou compartilhar a tela. Novamente. Beleza? Não é essa. Deixa eu voltar aqui. E se eu consigo compartilhar essa tela. Tchau. 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 Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui, deixa eu fechar, peraí, que eu tô só tentando aqui, tá bom? Partilha a tela. Pronto, eu acho que agora vai. Vocês estão vendo aí? Todo mundo tá vendo? Me responda aí. Denise, você tem que selecionar o vídeo ou então o slide. Tá vendo a sua página do computador? Eu selecionei, mas não tá indo. Deixa eu vir aqui. Deixa eu interromper aqui. Tá começado com isso. Tá aparecendo agora? Tá aparecendo? Não, Denise, do mesmo jeito. Mesmo jeito? Só o áudio é que sai? Nada, nem áudio, nem vídeo. Nem áudio, nem vídeo. Mande pra mim, mande pra mim. Vou mandar. Deixa eu interromper aqui. Já vai, Mariana. Poxa, você vai ficar na de novo. Pronto, peraí. Pronto, peraí. Pronto. Todo mundo já está com o lápis E com o caderno aberto É bom que dê o tempo que todo mundo pegar Foi via, Marina Pronto, e a Marina Agora tem que ser bem ligeirinho Ouvindo a história Porque ela não diz a palavra No vídeo Ela não diz a palavra Você que vai ter que ouvir o vídeo E escrever a palavra da imagem Que ela está mostrando, viu? Vamos lá Está vendo já o vídeo? Estou vendo Espera aí Vamos lá Outras operações Podia Mas aqui Nessa questão Foi dependente Vamos começar o ditado Escute as dicas E escreva o nome da figura Não está aparecendo o vídeo Está só o áudio Mas Marina Faz o seguinte Eu mando o vídeo no grupo E aí eles vão ouvir E escrever as palavras E aí